Saiba reconhecer o catfishing. Catfishing ocorre quando alguém cria uma identidade falsa online para obter informações pessoais, como senhas ou detalhes de cartão de crédito de uma vítima através de redes sociais de encontros. Reconheça os sinais. Se está a conhecer alguém numa rede social de encontros, é natural que lhe façam perguntas sobre si. No entanto, se lhe pedirem informações pessoais, como por exemplo, o que faz, onde trabalha ou quanto ganha, fica alerta. Se parece ser demasiado bom para ser verdade, é provável que seja. Confie na sua intuição e desconfie de vidas que parecem ser perfeitas. Isto também se aplica à fotografia de perfil. Lembre-se de que há uma diferença entre querer causar uma boa impressão e ser bajulador. Se de repente o tema de conversa abordar dificuldades financeiras, prossiga com cautela.